DigiPlay E aí pessoal, bem-vindos ao canal DigiPlay, quem fala é o Diego, estamos de volta para mais um vídeo indicando alguns jogos para você se divertir pra caramba com o Nintendo Switch, beleza? Eu fiz um vídeo anterior, que foi o primeiro vídeo dessa série aqui de indicações de jogos, que foi para você jogar de dois, jogar co-op, você mais uma outra pessoa, beleza? Naquele vídeo eu indiquei Overcooked 2, porque Overcooked 2 é um jogo maravilhoso para você jogar um mais outra pessoa, mas aquele jogo dá para jogar até quatro pessoas, joy-con de ladinho, então se você tiver dois pares de joy-con, você consegue jogar com até quatro pessoas e é maravilhoso para jogar junto com a galera, mas como eu já falei dele no outro vídeo, não vou falar desse. Se você não viu o outro vídeo, vou deixar aqui no izinho aqui em cima, clica no izinho, nos cards que você vai poder assistir, indicação de cinco jogos para poder jogar de dois, beleza? Overcooked 2 está lá, deveria estar aqui também, porque é um excelente jogo para jogar com a galera, mas não está porque já estava no outro vídeo, beleza galera? Então agora vamos partir para a indicação aí dos cinco jogos para jogar com a galera, simbora! Primeiro jogo é esse aí que vocês veem na tela galera, Super Mario Party, como é que Super Mario Party ia ficar de fora de um vídeo indicando jogos para se divertir, galera? Não tem como, Mario Party é maneiro para caraca, e esse Mario Party, que é o Super Mario Party para o Nintendo Switch, ele voltou às raízes, voltou às origens, cada um por si, disputa por estrela, sair na porrada para roubar a estrela do outro, para tirar a moeda do amiguinho, é galera, voltou às origens aí e Super Mario Party está muito legal. O jogo tem uma quantidade limitada de tabuleiros, são quatro tabuleiros só, mas dá para se divertir com a galera de boa, você vai ter horas e horas de diversão aí, jogando os minigames, tem minigame dois contra dois, três contra um, todo mundo contra, e é diversão garantida. Mario Party, né galera? Mario Party traz diversão para a gente desde o Nintendo 64. A versão do Wii U não foi tão boa assim, tá? Embora a do Wii seja do carrinho, todo mundo junto, eu até curti, mas a do Wii U foi um pouco fraca, confesso, mas essa do Super Mario Party aqui, do Nintendo Switch, está maravilhosa, dá para você jogar, galera, reunir a galera, eu já fiz isso em encontro com a galera lá do Rio Grande do Sul, eu encontrei com a galera na Praça de Alimentação, a gente jogou Mario Party, se divertiu pra caramba, tem vários modos que vai te agradar, se você não gosta de um outro tabuleiro, é muito comprido, demora muito, tem outros modos também, bem interessantes para você aproveitar. Beleza? Super Mario Party, galera, obrigatoriamente tem que usar Joy-Con, não tem suporte a Pro Controller, tá? Então, obrigatoriamente precisa ter quatro Joy-Con para poder jogar esse jogo, porque ele faz uso do Gumball HD, faz uso do controle de movimento, para dar uma imersão e uma diversão maior. Beleza, galera? Então, Super Mario Party aí, vamos para a próxima indicação, que é Bomberman R, galera. Bomberman R também é um jogo muito maneiro para poder jogar com a galera. É o Battle Royale de verdade, né? Tô até na tela aí do Battle Royale, ó, caindo tudo. É que eu deixei o vídeo rolando, deixa eu botar uma nova partida aqui. Bomberman R, dá pra jogar até oito pessoas, oito pessoas. É um jogo que saiu no lançamento do Nintendo Switch, saiu meio zoado, mas agora tá bem legal. Então, você pode botar até oito pessoas para jogar, pode ser Joy-Con, pode ser Pro Controller, não importa. Eu já joguei até sete pessoas, não joguei com oito, joguei com sete e é uma insanidade, mas é divertido demais. Para mim, esse Bomberman serve mais mesmo para jogar com a galera, para jogar multiplayer com a galera, do que no single player em si. O single player até dá para jogar em co-op, eu não botei no meu último vídeo, mas dá para jogar em co-op o single player dele. Mas, cara, o que leva Bomberman é o multiplayer. Foi o primeiro Battle Royale que fez sucesso, até sobrar um só lá. As coisas vão, o cenário vai diminuindo ali até sobrar um só. E, cara, é diversão garantida, Bomberman R, você pode ter certeza que vai agradar e vai ser sucesso aí na sua casa jogando com a galera. Beleza? Vamos ao próximo jogo que é bem conhecido de vocês, simbora. Super Mario Kart, não, Super não, Super do Super Nintendo. Mario Kart 8 Deluxe, um jogo que veio lá do U, jogaço, jogo maravilhoso, que tem também para o Nintendo Switch. Dá para jogar até quatro pessoas, com o Joy-Con virado de ladinho também, beleza? Então, você, com dois pares de Joy-Con, consegue aproveitar quatro pessoas jogando com a tela dividida. Lembrando que o Mario Kart 8, além de ser o melhor Mario Kart, dispensa comentário, todo mundo conhece o Mario Kart. Existe o modo Battle dele que foi melhorado, foi incrementado na versão Deluxe do Nintendo Switch. Então, além de você jogar corrida, sei lá, tem a galera que não sabe jogar muito bem, a galera não está muito acostumada com como funciona o Mario Kart, né? Porque o Mario Kart, se você já conhece a pista, por exemplo, e como funciona o esquema, você fica muito mais em vantagem do que os outros. Então, tem o modo Battle, que você pode jogar vários tipos de modos. O modo de balãozinho, quem perdeu o balãozinho, primeiro perde, o último que faz o balãozinho, ganha. Tem o modo de polícia ladrão, que é muito maneiro, que você tem que colocar as pessoas na jala. É tipo polícia ladrão mesmo, muito maneiro. Então, o Mario Kart 8, tanto no modo principal de corrida, quanto no modo Battle, ele vai divertir demais a galera que estiver jogando junto aí, um coach co-op. Junto uma galera aí, quatro pessoas, um monte de amigos, poder jogar junto. É diversão garantida. Beleza, galera? Vamos passar para o próximo jogo, que é um pouco controverso, mas aí eu vou dar uma roubadinha. Vamos embora. ARMS, galera. ARMS é um jogo que não teve o reconhecimento, assim, total que ele deveria. É um jogo muito bom. E ele tem também a opção de tela dividida. Você pode jogar até quatro pessoas na mesma tela. Só que o ARMS tem um pequeno problema. Ele, obrigatoriamente, você precisa jogar ou com o Pro Controller ou com dois Joy-Cons, tá? Então, para jogar quatro pessoas, você precisa ter pelo menos oito Joy-Cons ou um Pro Controller substituindo um par de Joy-Cons, tá? O ARMS você pode jogar tanto no controle de movimento, usando um Joy-Con em cada mão com um soco, e eu acho isso muito divertido poder jogar com a galera. Ou você pode jogar no Joy-Con mesmo, como se fosse um controle normal, e no Pro Controller também com um controle normal. Então, ele é um jogo mais, digamos assim, caro para você conseguir jogar com quatro pessoas. Você teria que ter, no mínimo, aí, um par de Joy-Cons que já vem no console, ou três para controles, ou oito par de Joy-Cons. Ou seja, seria mais interessante se a galera se juntasse e cada um trouxesse o seu controle para poder jogar junto, tá? Mas se você conseguir fazer isso e alguém tiver o jogo, vai ser muito divertido. Porque você vai jogar em dupla, vai ser dois contra dois, então dá para fazer uma disputa muito maneira, mas muito maneira mesmo, entre a galera para poder se divertir para caramba. E ARMS é um jogo muito legal, muito divertido, bem competitivo, tem que ser que vocês vão se amarrar. Mas, como isso exige muito Pro Controller, muito Joy-Con, e talvez não seja viável, porque, sei lá, só uma pessoa tem o Switch, então, falando em jogo de luta, eu vou roubar, vou usar a indicação 3, é, 3 não, 4, essa já é a quarta indicação, né? Vou usar a indicação 4, tanto para ARMS quanto para Super Smash Bros. Ultimate. E o Super Smash Bros. Ultimate, galera, dá até para 8 pessoas, é, tá? Então, assim, teoricamente, você também teria que ter 8 Joy-Cons para poder jogar com 8 pessoas, mas aí são 8 pessoas jogando, né? Você pode jogar com 4 pessoas, então se você tiver dois pares de Joy-Con, você consegue jogar com 4 pessoas com o Joy-Con de ladinho. Super Smash Bros. Ultimate é um jogo que se você colocar 8 cabeças e todos os itens caindo no cenário, Meu amigo, você pode ser o mais Pro, você pode ter a chance de perder para o cara que é noob, então, esse modo de 8 ou de 4 pessoas com um monte de item, logicamente, se você souber jogar o jogo mais, você vai ganhar uma vantagem, sem dúvida nenhuma. Mas é tanta zona, é tanta zoeira, é tanta bagunça, que o jogo fica divertido só por isso. Olha quanta gente jogando ali, ó, eu peguei esse vídeo na internet de alguém, olha aqui, ó, a galera jogando aqui, ó, esse aqui é da Nintendo mesmo, ó, o vídeo da própria Nintendo, ó, o Bill Trinning aqui, aquela mulherzinha que apresentou o Zelda Breath of the Wild. Então, cara, é diversão garantida. Super Smash Bros. não vai te deixar na mão, vai ser uma zona, vai ser super divertido, dá para jogar até outras pessoas, mas aí você precisa, obviamente, de 8 controles, seja Pro-Controle ou Joy-Con de ladinho. Beleza, galera? E para fechar esse vídeo aqui, vamos com um desconhecido para muitos, mas é um jogo muito divertido. Simbora para Towerfall, galera. Towerfall é um jogo desenvolvido pelos meios desenvolvedores de Celeste, um jogo que levou jogo indie do ano, tá? E teve a sua versão para o Nintendo Switch. Ele é um jogo tipo arenazinho, que você vai disputar contra outras pessoas, você tem arc e flecha ali para poder, é... atirar nos outros e matar os outros. Os cenários também fecham, também abrem, você pode passar de um lado para o outro para o cenário. Você pode jogar até com 6 pessoas no Nintendo Switch, então se você tiver aí 6 Joy-Cons, você consegue jogar até 6 pessoas. Dá para jogar co-op também, dá para jogar todo mundo contra, e é um jogo muito divertido. O Nintendo Switch, ele vem com todas as expansões, e cara, é muito legal. Dá para jogar com a Celeste, porque como é um dos meus desenvolvedores de Celeste, quando veio a versão para o Nintendo Switch, ele disponibilizaram a personagem de Celeste para poder jogar também, beleza? Ele é aclamadíssimo por todas as mídias, e é um excelente jogo para você jogar multiplayer com a galera aí em casa, sentadinho no sofá, que vocês vão se amarrar. Beleza, galera? Então é isso aí. Essas eram as indicações que eu tinha para dar para vocês de jogos para jogar multiplayer no Nintendo Switch, galera. Espero que vocês tenham curtido aí, tenha sido bem proveitoso essas indicações. E se gostou, dá aquele like, compartilha com todo mundo, se inscreve no canal, e não esqueça de ver o vídeo que eu fiz lá para jogar co-op duas pessoas, beleza? Está no izinho aqui. Vou ficando por aqui, até o próximo vídeo. Valeu, fui!